Olha, se você lê material sobre a pré-história, é muito provável, a gente evoluiu muito ao redor do fogo, o fogo sempre foi central, pra cozinhar, pra aquecer, pra assustar bicho, pra virar arma contra os outros, homens e tal. E a gente não tinha muito o que fazer, inclusive, por isso fazia muito sexo, né? É, e fala muito esse negócio do desejo, né? Você tem que saber o que você quer pra você. É. Pensemos na pré-história, a gente é uma espécie que é igualzinha, no mínimo, a 200 mil anos. Nossa, aqui, podíamos estar há 150 mil anos batendo um papo. Do mesmo jeito. Igualzinho o que a gente é. Claro, falando outra língua, com outra roupa. Sim. Né? Mas, assim, nós somos uma espécie pré-histórica. Muito do que a gente faz é indeterminado, ainda é determinado, pelo processo de evolução dentro desses 200 anos, 200 mil anos, inclusive do ponto de vista psique. Através de estatísticas, exatamente, de que você tem menos violência no mundo hoje. As pessoas toleram menos violência física, explícita, não física, explícita. O problema que eu acho dessa teoria, as estatísticas que ele mostra dos últimos 100 anos, são fato. Né? Você até pode dizer, ah, não, está melhorando. Nesse espaço de tempo está melhorando, mas não tem nenhuma garantia que daqui a 200 anos não acabe isso tudo. Depois, mais pra frente, pode dar um problema, né? Tem aquela história, aliás, a história que eu contei aqui, cabeça de pêssego, foi um sucesso, né? Foi. Três amigos encontraram a lâmpada do cabeça de pêssego num lugar. Certo. E aí eles esfregaram e o gênio falou, oi, vocês têm três desejos cada um. Aí um falou... Cada um, três? Cada um, três. E aí ele falou, oh, eu quero ser o homem mais lindo do mundo e saúde, hábito e saúde pra sempre. Perfeito. Aí o outro falou, eu quero não morrer nunca, quero viver pra sempre. Quero ser eterno. Aí o outro falou, eu quero que o meu braço gira 360 graus. Aí ele tá bom. Pá. Aí o braço dele, pá. Aí, mais um desejo, eu quero comer quem eu quiser na minha vida. Se eu olhar pra pessoa, a pessoa vai... É mesmo? Pá. Na hora. Aí o outro falou assim, eu quero ter ejaculação eterna e poder transar com quem eu quiser também. Pum, pau, pau, duro na hora pra sempre. O pau dele nunca mais me amoleceu. E o terceiro, eu quero que o meu braço direito gira 360 graus. Eita porra, já tá com os dois braços virando assim. Dois braços girando. Aí o último desejo, eles falaram, o que você quer? Eu quero ser beauty bilionário. Pá. O outro, eu quero ter dinheiro pra sempre. Todo dia na minha conta tem... E rende mais, mais e mais. Eu quero ser o mais rico do mundo. Pá. Na hora... Realizou o desejo. O dígio dele... O dígio dele. O dígio dele. Na hora... Lotado de dinheiro. Aí o terceiro falou, eu quero que minha cabeça gira 360 graus. Puta exorcista, né? Começou a girar o braço e a cabeça. Tá. Quinze anos depois, eles se encontraram. Num shopping... Num shopping raposo. Shopping raposo. E aí o homem falou, como é que vocês estão? Como é que você tá, né? Aí o primeiro falou, ó, tô muito bem. Com dinheiro. Com dinheiro, comendo todo mundo, saudável. Bonito pra cacete. Meu exame, tá tudo bom, né? Tô com... Tô com idade, tô bom. Outro falou, ah, eu tô build bilionário. Nunca vou morrer, né? Jaculação. Jaculação. Não amolece, tô usando de cabide o meu pênis, como cabide. Toalha molhada. Toalha molhada. Tá tudo bom, minha vida tá ótima. Tu vim de helicóptero pra cá, parei aqui no estacionamento, né? Olha que chique, hein? Pablo Marçal. Tô muito bom. E o terceiro, ele falou, e você, como é que você tá? Sabe o que ele falou? O quê? Acho que eu fiz merda. Acho que eu fiz merda. Ele acha. Exato. Porra, maravilhoso. Mas eu desmito isso. Então, eu vou lhe responder com uma frase que o Cortella costuma falar. Qual dela? Que eu já vi ele falar algumas vezes, estando mesmo eventos que ele, né? Que é a seguinte. Toda vez que o mundo entra em crise, os filósofos se dão bem. Calma, né? Calma, gente. Que louco, hein? Que coisa, velho.